Olá, meu nome é Isabel Azim, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e sou do estado do Rio Grande do Norte. A nossa sociedade está passando por um momento crítico, mas a luta por direitos, ela não pode parar. Por isso, eu estou aqui para pedir que você se junte ao CFP na mobilização para garantir a votação do Fundeb ainda neste mês de julho de 2020. Se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação não for votado no mês de julho desse ano, o Brasil corre o risco de não renovar esse fundo a tempo de garantir o financiamento da educação básica pública em 2021. E mais, sem o Fundeb será muito difícil efetivarmos a Lei 13.935, que estabelece a prestação de serviços da psicologia e do serviço social nas redes públicas de educação básica. Mas nem precisa sair de casa para pressionar por essa votação. Acesse o site do CFP nesse link que está aparecendo na tela. Envie uma mensagem para as deputadas e deputados do seu estado e pressione para que votem pelo Fundeb ainda em julho. Vamos juntas e juntos, contamos com você. Vota Fundeb!